Cadastre sua chave PIX no PagBank. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é rápido e simples para você estar cadastrando sua chave PIX aqui no aplicativo do PagBank. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Eric Geovane, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E para você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos em primeira mão, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Olha só pessoal, o primeiro passo para você cadastrar sua chave PIX aqui no aplicativo do PagBank, aqui na tela principal do aplicativo, você vai estar clicando nessa opção PIX. Nessa próxima página aqui pessoal, transferir ou pagar, você rola a página até mais embaixo, você vai clicar nessa opção aqui, minhas chaves. Inclusive eu já tenho uma chave cadastrada aqui dentro do aplicativo do PagBank pessoal, tem uma chave aleatória, eu vou estar cadastrando mais uma chave para fazer esse vídeo para vocês. Eu clico aqui em minhas chaves, cadastre grátis suas chaves para receber transferências instantâneas. A chave serve para facilitar a experiência de transferência. Utilize e-mail, celular, CPF, CNPJ ou chave aleatória. Cada chave só pode ser vinculada a uma única conta. Eu vou clicar aqui em cadastrar chaves. Nessa próxima página aqui pessoal, cadastro de chave, qual chave deseja cadastrar? Você tem quatro de cinco chaves disponíveis no cadastro. Aqui você pode estar cadastrando seu CPF, o número do seu celular, o seu e-mail ou até mesmo a chave aleatória. Você escolhe aqui a opção desejada e clica em cadastrar chave. O aplicativo vai processar aqui e já vai aparecer aqui pessoal, resultado do cadastro. Parabéns, a chave foi enviada para cadastro. Em breve você receberá uma notificação confirmando o cadastro da chave e poderá receber transferências PIX de qualquer banco na sua conta PagBank. Aí eu vou clicar aqui nessa opção pessoal, ir para minhas chaves. Já aparece essa página aqui pessoal, com as chaves cadastradas. Você pode estar clicando aqui em cima da opção da chave que está ativa. E aqui pessoal, nos detalhes da chave, você pode estar compartilhando essa chave. Se você precisar enviar sua chave para estar recebendo um pagamento. E também tem a opção de excluir a chave por aqui também pessoal. Pronto, já pode usar a chave, o cadastro foi concluído com sucesso. É o passo a passo aqui para você estar cadastrando sua chave PIX aqui no aplicativo do PagBank, rápido, prático e simples. Para você que gostou desse vídeo, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com mais um amigo. E valeu pessoal e até o próximo vídeo.